Estilo Rami. Oferecimento Sil. A melhor pastilha de freios do Brasil. Rede Pitstop. A sua rede de peças e serviços no Brasil. Life18x.com. A maneira mais fácil de armazenar seus exames sem custo. Muito boa noite, mais um Estilo Rami começando. Muito, mas muito obrigado pela companhia e pela audiência de todos. Hoje nós vamos tratar de um tema que a gente escuta o dia inteiro no noticiário, relevante para o país, mas a gente escuta sempre de uma forma macro e muitas vezes genérica. E para falar de reformas, principalmente da reforma da Previdência, eu convidei o presidente do PRB, vice-presidente da Câmara dos Deputados, vice... vice não há mais nada, né, deputado federal, Marcos Pereira, que já me atrapalhei aqui na entrada. Você está bom, Marcos? Desculpa. Como é que você está? Prazer em te receber novamente. Prazer. Da última vez tive a alegria de te receber como ministro da Indústria e Comércio. Senta, por favor, Marcos. Mas eu estava dizendo que você, além de presidente do PRB, agora eleito deputado federal, também é vice-presidente da Câmara... E vice-presidente do Congresso, é isso que você ia dizer. E vice-presidente do Congresso. É isso que me faltou. Muito obrigado. O vice-presidente da Câmara acumula a vice-presidência do Congresso. Como a gente não... Estou sem TP. Me faltou a palavra. Obrigado pela lembrança. E eu dizia que a gente tem escutado muito o pessoal em casa, principalmente no noticiário, Marcos, me permita chamá-lo assim, pela sua jovelhidade pelo tempo de serviço. No noticiário é sempre muito rápido quando se fala da reforma da Previdência. Eu canso de falar aqui da necessidade da reforma da Previdência, porque é uma questão matemática, não é uma questão política, não tem um viés político. É uma questão de contas. Você compactua com isso, você tem trabalhado a favor da reforma e exatamente por isso. Claro, não tenha dúvida, Rami. A reforma é extremamente importante e necessária. Você sabe que... Muito se falou, ainda no governo do Michel Temer, sobre a reforma da Previdência. Ela quase foi aprovada e ela tem um histórico que precisa ser colocado para as pessoas. Nós não vamos, com essa reforma, tirar direitos de ninguém. Os direitos adquiridos permanecem, até porque eles são constitucionais e não podem ser retirados. A grande maioria das pessoas, da população brasileira que já é aposentada e que tem expectativa de se aposentar, se aposenta na média. A média da aposentadoria do setor privado é R$ 1.198,00. E a grande maioria com salário mínimo. E isso não vai se mexer nisso, porque ninguém também pode ganhar menos que salário mínimo. Nós estamos falando, quando se fala da reforma da Previdência, de uma reforma necessária para atacar alguns privilégios, especialmente dos servidores públicos e servidores públicos federais. A média da aposentadoria do servidor público federal é R$ 14.700,00. Me permita, deputado, interromper um minuto para dizer, eu venho dizendo aqui no programa. Mais de 90% da conta da Previdência são exatamente desses poucos privilegiados, não da grande massa do Brasil, da grande população. Exatamente. Então, é esse debate que precisa ser colocado com transparência, precisa ser colocado com eficiência, mas, sobretudo, com a visão mais aberta, mais holística, mais abrangente, no sentido de que, ao fazermos essa reforma, ao promovermos a reforma da Previdência, nós vamos possibilitar que investidores que estão represados, por causa do déficit público do Brasil, por causa da insegurança jurídica, vão vir ao nosso país, vão investir e vão gerar emprego. Gerando emprego, vai gerar renda. É isso que o Brasil precisa encarar e debater neste momento. Aliás, você tocou num tema mais que relevante. Quando você equaciona as contas do país, que é o que vocês estão tentando fazer no Congresso, esses que estão, sim, apoiando a reforma da Previdência, com sabedoria, acho que a oposição está sendo burra, não está sendo brasileira neste momento, tem esse viés superimportante de trazer recursos de fora. O mundo é globalizado há muito tempo e o Brasil precisa desses recursos. Então, se o Brasil não der uma segurança, uma estabilidade financeira, esses recursos não vêm e nós perdemos o negócio. Aliás, você na frente do Ministério deve ter sofrido por isso. Exatamente. Essa era uma das primeiras perguntas, uma das primeiras demandas que eu recebi ao longo de quase dois anos que fiquei como ministro da Indústria e do Comércio Exterior. Eu recebia de órgãos dos governos de outros países, eu recebia dos investidores, dos empresários. Vai aprovar a reforma da Previdência? Porque aprovando a reforma da Previdência, na sequência, cria-se um ambiente, Rami, para fazer também outras duas reformas que são importantíssimas, a meu ver. A reforma tributária e a reforma administrativa. Eu ouvi esses dias, se você me permite, do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, isso eu ouvi há seis meses atrás, que existem estruturas no Congresso Nacional, por exemplo, de funcionários de carreira, de funcionários concursados, que precisam ser revistas. Com cinco, seis anos de carreira, ele já chega no teto do salário do funcionalismo público, que é hoje 39 mil reais. Cinco, seis anos de carreira e carreiras de nível médio, não é nem de nível superior. Então, são estruturas que precisam ser revistas. Eu não estou aqui, você sabe, nós nos conhecemos já há algum tempo, que eu estou como deputado pelo meu primeiro mandato. Eu não, graças a Deus, e não tenho nada contra quem vive, mas eu não vivo de política, eu sou advogado, sou professor de direito, mas eu faço política porque gosto. Diga-se passagem, bem sucedido. Exatamente. Então, eu ouço muito falar das mordomias e dos salários dos deputados, que é 33 mil e 700 reais, um salário de deputado bruto. É, mas o pacote, me permita novamente interrompê-lo, mas é que o custo do deputado não é só o salário dele. Exatamente. Aí, é isso que eu queria dizer. Se você cortar todo o custo dos deputados dos 513, ainda assim isso continua com 75% da despesa da Câmara. Significa dizer que toda essa estrutura representa 25%. É alto? É alto. Precisa ser revisto? Precisa ser revisto. Nós temos um programa agora de modernização da Câmara e de revitalização da Câmara. O presidente Rodrigo Maia vai trabalhar isso junto conosco, junto com a mesa diretora, para enxugar e modernizar a Câmara. Mas mesmo assim, se cortássemos tudo isso, ainda assim tem 75% que não dá para cortar, que são funcionários de carreira, que são funcionários concursados, que precisa entrar numa reforma administrativa. E se aposentá-los, vai conter o menor do mesmo jeito, quando não mais. Eu ainda quero falar da reforma. Claro. Qual a chance de ela passar rapidamente? E se existe uma remota chance de ela não passar? Rami, eu tenho que ser muito sincero para você e para o seu telespectador. Existe uma remota chance de não passar. Eu diria que é remota. Porque na hora do vamos ver, na hora de apertar lá sim ou não, nós temos que ter responsabilidade com o Brasil. Se nós não aprovarmos a reforma da Previdência, em cinco anos, no máximo, o Brasil vai passar pela mesma situação que passou a Grécia, que passou a Espanha e que passou Portugal. E na edimplência, moratória e, sobretudo, pior, hoje nós não estamos cortando de quem já é aposentado. A Grécia, Portugal e Espanha fizeram isso. Portanto, existe sempre, uma votação sempre existe, a possibilidade de dar algum, vamos dizer assim... Vamos conversar aqui ao pé do ouvido, que não tem, né? Pouca gente está nos ouvindo, ou muita gente, para saber o seguinte. Sempre pode haver interesses daqueles que, é natural, do ser humano, não vou nem dizer dos políticos, porque eu vou falar daqui a pouco da renovação do Congresso como um todo, os interesses pessoais, os interesses obscuros, daquele que fala, vou votar e voto a contra. Isso tem muito, lamentavelmente. É, eu estou chegando lá agora e eu espero que nesse Congresso renovado não haja tantos. Mas o que eu diria assim, por que existe uma chance remota, penso eu, de não passar? Porque o governo não se organizou ainda. Nós precisamos, para aprovar a reforma da Previdência e toda a mudança constitucional, e ela é constitucional, de no mínimo 308 votos, em duas votações, primeiro e segundo turno. O governo hoje não tem uma base sólida. Primeiro, porque é um governo ainda novo. Segundo, porque o próprio Congresso tomou posse há poucos dias, o governo tomou posse um mês antes do Congresso. Terceiro, porque o presidente ficou praticamente 18 dias no hospital, sem atuação plena. Então, há uma chance disso se organizar. E se organizando, eu quero crer que possa passar. Por que eu digo que existe uma chance pequena? Porque precisamos de um coro qualificadíssimo. E segundo, para terminar, porque a oposição tem seguramente 140 votos. O que eu quero te falar é o seguinte... Esses nós não contamos com 140. Devido à sua jovialidade, talvez você não lembre. Mas quando o então presidente Fernando Henrique Cardoso, na reforma previdenciária, faltou um voto. Eles perderam por um voto. E um voto é indigesto, né? É melhor perder... Estou falando bobagem, não? Acho que você era muito jovem, né? Mas eu me lembro. Você lembra? Lembro. Então, todo cuidado é pouco neste momento, né? Quer dizer, temos que ser otimistas, mas com os pés no chão. Eu tenho que chamar os comerciais. Não saia daí, não mude de canal, que nós já voltamos. Se você precisa de peças e serviços automotivos para veículos leves e pesados, vá a uma das lojas Pitstop. São mais de mil pontos de venda, presente em 21 estados brasileiros. Encontre um ponto de venda mais próximo de você ou acesse www.pitstop.com.br ou baixe o aplicativo no seu celular e tenha facilmente o acesso à Pitstop. Oi, Rami, prazer estar aqui com você. Oi, Rami, grande abraço para você. Oi, garoto, tudo bem? Oi, Rami, tudo bom? Oi, Rami. Oi, Rami, mais uma vez aqui. A Sil, além de ser a maior fabricante de pastilhas de freio do Brasil, tem uma linha completa para qualquer marca de veículo. Sil, a melhor pastilha de freio do Brasil. De volta com o nosso estilo Rami, eu continuo tendo o prazer de receber deputado federal, vice-presidente da Câmara, presidente do PRB, Marcos Pereira. Marcos, nós falávamos então, vamos já, meio que gastamos esse tema, do risco de não passar a reforma da Previdência, que seria drástico para o país, seria a pior opção. E você dizia, então, que a oposição tem 140 votos. Então, não há grande folga, não se pode brincar em serviço. Por isso que eu me preocupo. Todavia, eu creio que o governo vai se organizar, está se organizando já, e a gente vai levar para plenário. Já existe uma sensibilidade do presidente e do colégio de líderes de só pautar em plenário quando nós tivermos catalogado, no mínimo, 320 votos para ter uma margem de segurança. Bom, na sequência da reforma da Previdência, de acordo com o presidente, vai entrar, o que já talvez ia entrar junto, mas ele decidiu não dividir as atenções, a reforma, ou não é bem uma reforma, mas enfim, o que o ministro Sérgio... Pacote anticrime, né? Pacote anticrime, mais uma vez, obrigado pela lembrança, do ministro Sérgio Moro. Qual a chance dela passar na íntegra, sem remendos? Olha, Rami, passar na íntegra, eu acho que é muito difícil, porque acaba tendo o debate, sempre tem acordos para poder fazer uma proposta adequada à maioria, porque lá é um colegiado, precisa passar em duas casas. Eu vi a apresentação do projeto, do pacote anticrime do ministro Moro, tem temas que são de competências diferentes, por exemplo, tem temas que precisa ser proposto por emenda constitucional, então demanda um coro qualificado, tal e qual a reforma da Previdência, no mínimo, 308 votos. A questão, por exemplo, da prisão em segunda instância, o Supremo decidiu já, está aplicando já, a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Mas, há juristas, e o próprio Supremo vai voltar a debater esse tema em abril, já está pautado para 10 de abril. A Constituição não é clara quanto é o tema. A Constituição tem que ser aclarada na Constituição, salvo o melhor juiz, e aí eu falo como professor de direito, que não deve ser feito por via de lei infraconstitucional, porque senão nós continuamos trazendo insegurança jurídica para os cidadãos brasileiros. Então, para que não haja dúvida em relação a isso, a melhor forma de discutir esse tema específico da prisão em segunda instância é através de uma emenda à Constituição. Então, eu acho que, assim, precisamos analisar o pacote inteiro. Nós estamos gravando o programa, se você me permite, na véspera do envio do projeto. O projeto, eu acho que vai sofrer algumas modificações e esperamos que sofra para melhor, porque é importante combater o crime organizado. Todavia, e também a corrupção, todavia, é importante dizer que já existem lá alguns projetos em andamento e que estão avançados. Por exemplo, existem medidas que o ministro Moro quer modificar no Código de Processo Penal. E o Código de Processo Penal já está adiantado o processo de um novo código. Inclusive, o relator é deputado do meu partido, deputado João Campos, do Estado de Goiás, que é delegado de polícia, portanto, conhece o assunto. Conhece o assunto bem. Então, esse projeto do Código de Processo Penal já está adiantado. Qualquer mudança que o ministro Moro encaminha agora, teria que começar do zero. Então, a gente ajusta para que ela possa já ganhar o tempo da tramitação do que já houve. Outra medida que eu falaria, por exemplo, que ele está encaminhando, é a medida sobre o crime organizado. Já existe também na casa um projeto de autoria do hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes, quando era ministro da Justiça. Então, essa adequação vai ser feita. E, evidentemente, que o Congresso, com a pressão que é legítima, com a demanda dos eleitores, da população, vai trazer o melhor possível para o Brasil, para a gente poder avançar e ter também segurança nessa questão do crime e da corrupção. Qual a chance de nós voltarmos ainda nesse exercício às outras reformas que você já citou? A tributária, a administrativa... O ministro Paulo Guedes, que tem coordenado aí a equipe econômica do governo, aliás, uma equipe de bastante prestígio e competência, está empenhado nisso. Eu tenho conversado com, você conhece, o Marco Sintra, que é o secretário da Receita Federal, amigo nosso. E eu acho que nós temos condições de avançar na reforma da Previdência e poder avançar nesse diálogo ainda neste ano. Porque há um time aí para a reforma da Previdência, fala assim, junho, início de julho. Então, no segundo semestre, eu acho que a gente pode perfeitamente entrar nesse tema. As duas são importantes, mas a tributária também é muito relevante para o dinheiro externo vir para o Brasil e para dar mais segurança, por que não, ao empresário brasileiro também. Não tem dúvida. E ao próprio trabalhador... É muito melhor para o governo, né, Rami, arrecadar 20 de 100 do que 10 de 50. Com certeza. Então, é essa conta que o governo precisa fazer. Às vezes, nós temos uma líquida e uma taxação alta sobre uma base menor. Se nós ampliarmos a base, podemos diminuir o percentual. E é essa a ideia e é nessa linha que o secretário Marco Sintra e também o Paulo Guedes, o ministro Paulo Guedes, estão trabalhando. O PRB, então, está convicto e trabalhando para as reformas que o Brasil tanto precisa. Posso dizer isso? Não tenho dúvida. Posso afirmar isso? Pode afirmar. E 80%, eu disse isso ao presidente Bolsonaro, 80% da nossa pauta converge com a pauta dele. Evidentemente que um ou outro tema precisa ser discutido, precisa ser melhorado. E aí nós temos a liberdade de poder sugerir as nossas opiniões. A maioria e o debate, vencido o debate, é que vai prevalecer. Eu tenho entendido que o presidente Bolsonaro não é absoluto nas suas propostas. Quer dizer, ele é aberto à melhoria nos projetos. Todo presidente tem que ser, né? Porque no Estado de Direito... Todo tem que ser, mas nem todo faz, né? Mas quando não faz, também acaba tendo problemas. A gente vê aí, o Brasil recentemente passou por dois processos de impeachment, o que não é bom para o Brasil por causa de pouco diálogo e pouca abertura dos presidentes que foram impeachmados. Aqueles que acompanharam o impeachment do presidente Collor mais atrás, lá no período mais antigo, vamos dizer assim, não tão antigo, mas um pouco mais atrás, viram isso, sabem disso. E aqueles que acompanharam, e eu acompanhei de perto o impeachment da presidente Dilma, sabem da falta de diálogo com o Congresso, mas não só com o Congresso, com a sociedade também. É. Tem que andar junto e conversar com todo mundo, seja com o Congresso, seja com a sociedade. Hoje o PRB tem 30 deputados federais. Exatamente. Uma bancada bastante importante. Ela está toda... são 30 cabeças diferentes. Há que lembrar isso, né? Um deputado federal, um senador, cada cabeça é uma cabeça. Quando você fala, você fala por todos. Evidentemente, com as devidas que salvas, né? Sim, claro. Eu sou o presidente de todos, sou o presidente nacional do partido, tenho uma liderança, existe um líder que representa os 30, os outros 29, vamos dizer assim, lá no plenário, que faz o encaminhamento das votações. Mas a nossa bancada é uma bancada muito coisa, é uma bancada muito harmônica. E, para você ter uma ideia, até hoje nós não tivemos nenhuma disputa dentro da bancada de preocupar cargo de liderança ou ocupação da mesa, tudo foi feito em consenso. Isso é ótimo. Você, como líder de um partido, há um zum, 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 há um zum, 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 de que há uma chance remota, ou uma chance grande, eu não sei, porque o zum, zum, zum pode ser uma fake news, que eu não acredito nesse caso, de que o presidente e seus filhos possam vir a mudar de partido. A pergunta é, você acha que isso é viável e prudente nesse momento? E a segunda, se isso vier a acontecer, o PRB estaria aberto? Olha, eu estive com o presidente Bolsonaro ainda na época da campanha, da pré-campanha, melhor dizendo, em 2016, e nós chegamos a conversar, isso foi divulgado na mídia na época, sobre a possibilidade dele vir para o PRB e concorrer à eleição pelo PRB, mas no final do dia acabou não sendo possível por uma série de circunstâncias e o que eu vi, o zum, 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 que eu vi e li na imprensa é que eles iriam para um partido que está sendo criado, chamada UDN. Todavia, também já vi nas redes sociais do filho do presidente, do deputado Eduardo Bolsonaro, desmentindo, dizendo que eles não iam trocar de partido. Eu acho que é um diálogo que a gente pode fazer. Não é de todo... as portas vão ser fechadas. Você foi mais diplomata do que político nesse momento. Mas tudo bem. As portas não estão fechadas. Eu vou ter que chamar os comerciais de novo. Não saia daí, não monte de canal, que nós voltamos rapidinho. A Sil, além de ser a maior fabricante de pastilhas de freio do Brasil, tem uma linha completa para qualquer marca de veículo. Sil, a melhor pastilha de freio do Brasil. Rami, saudade, beijo para você. Alô, meu grande amigo Rami. Oi, Rami, há quanto tempo. Oi, Rami. Oi, Rami. Alô, Rami, é um prazer estar aqui com você. Oi, Rami, tudo bom? Beijo para você. Se você precisa de peças e serviços automotivos para veículos leves e pesados, vá a uma das lojas Pitstop. São mais de mil pontos de venda presente em 21 estados brasileiros. Encontre um ponto de venda mais próximo de você ou acesse www.pitstop.com.br ou baixe o aplicativo no seu celular e tenha facilmente o acesso a Pitstop. Fala aí, Rami. Quase tempo, hein? Oi, Rami, tudo bem? Oi, Rami. Boa noite, Rami. Rami, tudo bem? Oi, Rami, tudo bom? Oi, Rami, tudo bem? Eu acho que você já sabe que é dispensável falar o quanto é importante a prevenção da saúde. Portanto, você precisa conhecer o Life 18 vezes. Lá você vai armazenar todos os seus exames de imagens. Eu vou dar um exemplo, cateterismo, ressonâncias magnéticas, ultrassom, os seus check-ups que você faz periodicamente. Lá você vai ter a sua carteira de vacinação digitalizada. Enfim, tudo que você puder ter da sua saúde, todos os remédios que você já tomou, num único lugar. A forma mais fácil de prevenir a sua saúde. Life18x.com, com acesso fácil, remotamente, no seu smartphone, no seu computador, por onde você quiser. Não deixe de acessar o Life18x.com. Nós já temos 18 milhões de cadastrados. Caso você já tenha... Você entra lá, põe o teu CPF, de repente você não precisa nem se cadastrar. Basta pôr o teu CPF, teu nome aparece, você cria a sua senha e daí pra frente você começa a navegar. Ou, tem mais uma vantagem, você também pode entrar pelo Facebook. Tô tentando aqui, olha aqui, veja aqui, tá aqui, Life18x.com, a forma mais fácil de você cuidar da sua saúde, sem custo nenhum. Life18x.com. De volta com o nosso estilo Rami, tô tendo a alegria de receber o deputado federal Marcos Pereira, ex-ministro da Indústria e Comércio, enfim, vice-presidente da Câmara, que é o que eu vou perguntar agora pra você. Qual a responsabilidade e quais são as atribuições do vice? Porque o vice brasileiro tem essa péssima maneira de falar, né? É que nem o vice coloca, o vice, né? Quem chegou em segundo no campeonato paulista, no Brasileirão, é decorativo. Eu acredito que na Câmara não, né? Não, na Câmara o vice tem regimentalmente três papéis estabelecidos pelo regimento interno da casa. Primeiro, evidentemente, substituir o presidente na sua ausência ou no seu impedimento. E aí dois papéis administrativos. Ele processa os projetos de resolução. Projetos de resolução, para aqueles que não têm familiaridade, são aqueles que propõem mudar regimento interno, que propõem normas do trabalho legislativo na casa. E também ele processa os pedidos de informações. Pela Constituição Federal, todos os parlamentares têm direito de pedir informações aos ministros de Estado sobre as suas atividades enquanto ministros, enquanto membros do Poder Executivo. O Poder Legislativo, uma das prerrogativas dele é fiscalizar o Poder Executivo. Então nós processamos os pedidos de informações dos deputados aos ministros e encaminhamos para serem respondidos. E os ministros são obrigados, pela Constituição do Brasil, a responder sob pena de cometer crime de administração, crime contra a administração pública. Mas também tem, quer dizer, assim, o... Desculpe, crime de improbidade administrativa. Administrativo. É. Você tem lido muito o regimento interno da Câmara? Tenho lido, comecei a fazer aulas com um ex-diretor da Câmara, funcionário... Sim. Que foi funcionário de carreira da Câmara, que conhece muito o regimento. Portanto, desde que me elegi, eu comecei a fazer aulas duas vezes por semana, tinha lá uma aula de uma hora. Então, assim, a gente se propõe a fazer e tem que procurar fazer bem feito. Essa pergunta pode parecer capciosa, mas não é. Porque eu vejo, eu e todos os brasileiros, quando a gente assiste aqueles debates, principalmente acalorados, de deputados que estão lá há muito tempo, portanto, pressupõe-se que eles conheçam muito o regimento interno. E eles usam muito dessa prerrogativa. Eu conheço o regimento interno e não sei o quê. E o outro também, mas não se chega a um acordo. Principalmente quando o tema está acalorado. É, mas o presidente, inclusive eu já presidi a sessão algumas vezes, né? Recentemente. Eu presidi por duas vezes. Sempre tenho presidido. O Rodrigo Maia tem lá os seus compromissos também. E aí sempre que... E isso no momento mais importante, da sessão mais importante, que é ali a partir das quatro da tarde até as dez da noite. Semana passada eu presidi por quase uma hora e meia. E aí eles invocam o regimento e você tem que estar ali realmente afiado e afinado para saber se o que ele está invocando está em concordância para você definir ou indefinir os requerimentos que eles fazem. Bom, nós falamos da renovação do Congresso como um todo. O que que pesa essa renovação? E qual que é a grande guinada ou a grande mudança que você acredita que vai acontecer? Qual é a sua expectativa no que tange principalmente aos novos? Olha, a minha expectativa é positiva. Eu acho que renovação é importante em todo lugar. Todavia, quem não conhece a política por trás dos bastidores... Pelos meandros. Pelos meandros, acha que houve uma tremenda renovação. Quase 50% dos novos deputados federais são novos, 47,2%, quase 250 deputados. E não é bem assim. Quando você pega um deputado que está como deputado federal pela primeira vez, mas já foi deputado estadual cinco mandatos, eu não posso considerar ele necessariamente novo ou essencialmente novo. Quando você pega, por exemplo, um deputado que vem agora para deputado, mas ele já é vereador por três, quatro mandatos, eu não considero ele necessariamente novo. Então, desses 250 números redondos, efetivamente novos, que nunca exerceu cargo público nenhum, nós temos aproximadamente 100. E eu acho isso muito positivo, inclusive com o aumento da bancada feminina, que na legislatura passada tinha 51 mulheres e agora aumentou para 77. Vocês elegeram alguma mulher? Três mulheres. Uma pelo Rio de Janeiro, uma pela Amapá e uma aqui pelo estado de São Paulo. Parabéns. Para terminar, eu ainda vou te entrevistar mais vezes esse ano. Prazer. Me deu prazer, a honra de vir aqui. E trazer as novidades, né, que é falar pessoalmente para o pessoal de casa. Você está otimista. A gente conversava antes da entrevista e eu senti isso no seu semblante. Você já atuou em outros governos, que hoje são oposição, e sempre voltado para o bem do país. Então, eu entendo que o seu otimismo tem um porquê. Não tem dúvida. A gente tem... O brasileiro, primeiro... Pela essência. Pela essência, ele já é otimista. Mas eu estou otimista vendo as articulações e as negociações de dentro, porque eu acho que nós temos uma chance aí de voltar a crescer, Rami. O Brasil, com todos esses problemas que aconteceram aí nesses governos socialistas nos últimos anos, e também com o processo de impeachment, ele ainda é a nona economia do mundo. Se nós fizermos um dever de casa mínimo, que passa por essas reformas que nós falamos nos blocos anteriores, nós temos condições de avançar, voltar a ser a sétima e, quiçá, a sexta economia do mundo. O Brasil, deputado, é um país pujante, com 220 milhões de pessoas. Não é o país do futuro, é o país do presente e do futuro. Exatamente. Olha, eu tive o prazer de receber aqui, deputado federal, primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, presidente do PRB, Marcos Pereira. Muitíssimo obrigado por você ter vindo. Obrigado, Rami. É sempre uma alegria, acho que você enriquece as entrevistas. Mais uma vez, obrigado e eu te aguardo mais uma vez. Será um prazer, muito obrigado. Possível no segundo semestre ainda desse ano. Obrigado. A todos de casa, muito, mas muito obrigado pela presença, pela companhia, pela audiência. Enfim, eu aguardo vocês na semana que vem. Uma excelente semana a todos, um super beijo. Até lá. Tchau, muito obrigado. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto